Diz que essa mulher casou com seu pai, ela mostrou as garras. Sua mãe, seu pai se casou em regime de separação de bens. Tony Dalina me disse. Comigo e com o Inácio foi a mesma coisa. Porque justamente com ela, há comunhão. O inspetor Bustamante disse que não tinha dado atenção à ideia de seu pai. Pois sim. Você acha mesmo que ela não teria mais pulado? De algum expediente, certamente se valeu. Você estava certa quanto às joias. Eu usei de um subterfúgio. Perguntei a Esther sobre uns brincos. Uns brincos que ela usa. E ela me disse sem qualquer pudor que deu as joias ao conde, sim. Desculpa, Belardo. Sem qualquer pudor? Sente-se em dívida com ele e quis que ele resgatasse a hipoteca de sua casa na corte? Casa esta que, por sua vez, era a mesma casa onde funcionava um certo salão. Ah, mas eu jurei controlar a minha língua. Eu não sei mais o que pensa, Alice. Pensa, Belardo. A cruzória se fez, meu irmão. Você acha mesmo que eles teriam arquitetado um plano desde o início? Ela e o conde desde os tempos do meu pai? Ou mesmo antes, quando conheceu o Inácio na corte? Mas então ela teria enfeitiçado, meu pai, a ponto de obter dele um casamento em regime de comunhão de Deus? Ah, enfeitiçar, Belardo. E uma mulher que se dá com todo tipo de bandidos precisa saber enfeitiçar? Precisa arrombar um cofre? Chama um arrombador conhecido? Precisa falsificar um documento? Chama um falsário amigo? Como esse mesmo que esteve recentemente na vila conversando com dona Guilmar. Você acha que a Esther seria capaz de falsificar um documento de casamento? Não peça minha opinião sobre a Esther, Belardo. Falsificado? O certificado de casamento do seu pai? Alguma possibilidade, não é? Acho praticamente impossível. Sim, mas certeza? Não posso ter. Tenho me atormentado muito com isso. Há alguma forma de sabermos com certeza, sem criar algum tipo de constrangimento com o resto da família? Bom, se você quiser, nós podemos pedir uma perícia. Bem, eu gostaria muito. Bem, a Otavares de Valência é um perito de muita competência. Inclusive, eu conheço bem, podemos pedir sigilo absoluto, mas... De antemão, eu acho que as suas suspeitas são infundadas. Bom, isso ficou só entre nós, doutor Navarro. Para evitar qualquer tipo de ressentimento, caso eu esteja errado. E eu espero estar. Não sabe como foi difícil para um profissional como eu cometer um erro, uma falsificação? É, os trabalhos mais difíceis são sempre os mais motivantes. E onde está a página original que substituiu pela falsa? Queimada? Não deixaria nenhum rastro. Bem, trata-se de um profissional. Aqui estão os 20 contos combinados contra a entrega do trabalho. Os 70 restantes serão entregues quando tivermos a comprovação da eficiência do seu trabalho. A prisão de Esther. Não posso ficar esperando aqui em Santana. Se não me escondo, acabam me prendendo. Mas encontro uma forma de voltar discretamente para receber o que o senhor me deve. Desde que Esther seja presa. Lá isso será, coitada. Lá isso será, coitada. Lá isso será, coitada. Lá isso será, coitada. Não vou torturá-lo, Valdi. Eu não trabalho para o Higino Ventura. Só vou deixá-lo amarrado aqui. Estamos bem longe da morval. Mas se tiver sorte, em alguns dias alguém passa por aqui e o encontra. Espero que tenha bebido bastante água antes de puxar a fazenda. Deu de calma. Eu duvido que você consiga se lembrar.